Mara, se alguém te chamar para alguma FAQ, você só vai seu gordinho ir junto? É o quê? Assim, há meses eu nasci agarrada com ele? Desde quando eu vou deixar de fazer mais coisas por conta que ele não vai estar do meu lado? Mara, assistiu o campeonato de valores de ontem?